Salve, salve, massa atleticana! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Garotv News e há muito tempo a minha paciência e de grande parte da torcida atleticana já acabou com o desempenho que o Atlético vem tendo no Campeonato Brasileiro. E a pergunta é, o Filipão vai ser demitido? Tem informação que o Filipão colocou o cargo à disposição para poder estar deixando o Atlético e tem informação que a demissão dele também já está definida. Hoje tem reunião, vamos comentar sobre a reunião que está acontecendo nesse exato momento e o Galo, sim, o Galo tem salvação, o Galo tem um salvador, só a diretoria que não enxerga e eu quero perguntar para você que está do outro lado da telinha. Cadê? Alguém viu, alguém sabe? Procura-se os quatro R's que são os donos do Atlético, mas não dão nenhuma satisfação para o torcedor. Isso já era esperado, mas a preocupação é muito grande porque o Atlético está ladeira abaixo e ninguém bota a cara para dar uma satisfação e explicar para o torcedor atleticano realmente o que está acontecendo. O planejamento de 2022 que se repete em 2023, mas ninguém fala nada, todo mundo está calado e quando você fala deles, tem muita gente que ainda acha que você está errado. Eu me chamo Elton Ferreira, deixa o like agora no começo do vídeo que depois da vinheta eu trago todas as notícias do Galo para você. O trem está feio. É isso aí, massa atleticana, já vai deixando aquele like que eu vou te fazendo raiva colocando os quatro R's na tela que todo mundo está procurando, mas ninguém acha. Bora começar o vídeo, bora começar falando do Galo. Ontem, meu Deus do céu, Domingão, o Atlético mais uma vez decepcionou. Atlético perde para o time do Vasco e o Galo perdeu as duas. É, rapaz, dois jogos contra o Vasco no Campeonato Brasileiro 2022, não, 2023. Todo respeito ao Vasco, tá, pessoal? Não tem nada contra o time do Vasco. Perdemos o primeiro jogo aqui no Mineirão e ontem o Atlético perde para o Vasco da Gama, mais uma vez, ressuscitando mais um defunto aí no campeonato. O Galo perde as duas e o Vasco da Gama consegue dar uma melhorada melhorada na tabela do Campeonato Brasileiro, por quê? Tá em crise? Chama o Galo, que o Galo realmente, né, perde para todos os clubes. Tá aqui, ó, este é o momento, este é a situação do Galo. O Galo é o 11º colocado na tabela do Campeonato com 27 pontos e o time do Galo olha mais para a parte de baixo da tabela do que a parte de cima. O primeiro nós vamos de rebaixamento é o Santos, que é o nosso próximo adversário na Arena MRV. Santos ganhando o Galo, o Santos vai a 24 pontos, o Atlético estaciona nos 27, então situação preocupante, o Galo olha mais para baixo do que para cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem o Filipão não estava com o comando do time, mas o Pracidelli estava lá, o seu auxiliar, e o espelho do time dentro de campo é o espelho do treinador Luiz Felipe Scolari. Um time que não apresenta nada, um time que entrega muito pouco, um time que tem números que são inacreditáveis, isso mesmo. São números que ninguém acredita, mas eu coloco na tela para você acreditar, porque se você ainda acha que o trabalho do treinador Luiz Felipe Scolari é um trabalho bom, é um trabalho que tem uma consistência, trago os números do treinador Luiz Felipe Scolari na tela agora para você. Em 13 jogos, 13 jogos, 13 é galo, apenas duas vitórias, cinco empates, seis derrotas, nove gols e 12 gols sofridos, 15 grandes chances, 10 perdidas, 12 chutes para marcar um gol. 12, é isso mesmo, 12 chutes para marcar um gol. Ah, o Eitor, mas quem chuta é o jogador? Sim, quem chuta é o jogador, mas quem dá o treinamento é o treinador, quem escolhe o esquema tático é o treinador, quem decide em colocar o Edenilson é o treinador, quem decide em colocar o Vargas é o treinador, quem não coloca o Rubens é o treinador, quem não coloca o Alisson é o treinador, entre outras coisas que vem acontecendo no Atlético, está tudo errado desde lá atrás, quando foi contratado o Turco, entre outros treinadores. A verdade é, depois que o Sampaoli saiu do Atlético, esses aí que mandam no Atlético não entendem literalmente nada de futebol, vou colocar de novo, esses aí que mandam no Atlético não entendem nada de futebol, depois que o Sampaoli saiu, depois que o Matos saiu, a gente viu como o Atlético se tornou um caos, o Atlético foi campeão em 2021 por um acaso, porque o Alexandre Matos e o Sampaoli montaram aquele elenco, né, e conseguimos ganhar aquele título, em 2022 o Atlético foi mais ou menos no começo, depois começou aquela desmontagem que todo mundo sabe, e está esse time sem era e nem beira, um time que não tem um rumo, um time que não tem um destino. Então é uma vergonha tremenda a campanha do Atlético, no Campeonato Brasileiro 2022, é uma vergonha tremenda, esses aí que mandam no Atlético, sabe o que que o Atlético merece, torcedor? Você é sincero para você, a gente jamais quer, a gente não deseja isso para o clube, mas essa campanha dessa diretoria é de time rebaixado, é isso mesmo, a campanha que o Atlético faz hoje no Campeonato Brasileiro é uma campanha de time de rebaixamento, que sequer vai conseguir os 45 pontos, sequer vai conseguir uma vaga para a Sul-Americana, a verdade dói, mas a verdade é essa, então abra o seu olho, porque você tem que ser grato sim aos 4S, gratidão é uma coisa, burrice é outra, e o Atlético não tem comando, o Atlético ninguém dá uma satisfação para o torcedor, neste momento está acontecendo uma reunião, porém para falar sobre treinador, para falar sobre o elenco, não, é para falar sobre a Arena MRV, o estádio do Atlético, trazer valores, entre outras coisas, vou falar do Felipão já já. Então uma coisa muito importante sobre a Arena MRV, pessoal, o jogo contra o Santos sim, vai acontecer na Arena, está questão de tempo aí, a Polícia Militar, ela foi lá na quinta ou sexta-feira, se eu não estou enganado, vai voltar hoje para fazer novas vistorias, o corpo de bombeiro já autorizou, está tudo certo, então o laudo aí vai ser questão de tempo, o jogo vai acontecer, e aquele negócio, será realmente que o torcedor está feliz com o Atlético inaugurando a Arena MRV, jogo contra o time do Santos, a promessa não foi cumprida, um time forte, um time que brigaria por títulos, jogadores três nível Hulk, pode ser que chegue daqui quatro, cinco anos, né? E na minha opinião, o salvador do Atlético seria o Lucas Gonçalves, Lucas Gonçalves que é o auxiliar técnico, que o tempo que ele ficou no Atlético comandando os treinamentos contra o time do Fluminense, a gente já viu que o time teve uma evolução, e de lá para cá, depois que o Felipão chegou realmente azedou o caldo, azedou a garapa, o time do Atlético não consegue arrumar nada. Só para fechar sobre a reunião hoje, tá? A informação é que não vai ser dito nada sobre futebol, nada sobre treinador, infelizmente, eu acho que essa entrevista de hoje sobre a Arena deveria ter sido cancelada, e o motivo da entrevista seria mudar o foco e falar apenas do futebol e falar do desempenho do clube, tá? Principalmente sobre o treinador Luiz Felipe Escolari, né? Que veio fazendo um trabalho de time rebaixado realmente, né? No Atlético. Vamos falar agora de Felipão. Felipão demitido? Vamos lá, tem informação do meu amigo Mauro Luciano que o Felipão botou o seu cargo à disposição, é isso mesmo. É notícia urgente aqui no Galo TV News do meu amigo Mauro que Felipão botou o seu cargo à disposição para a diretoria estar desligando ele do clube. Porém, há outra informação da alta ponta que a diretoria parece que não vai encerrar o ciclo com o Felipão nesta semana e aguarda o jogo contra o time do Santos. Caso o Atlético perca para o time do Santos, a situação do Felipão já é insustentável, na minha opinião, não tem mais o que fazer, né? A gente viu que o time carro realmente de rendimento, aí o Felipão realmente vai ser demitido. Na informação do meu amigo Mauro que o Felipão entregou aí o cargo à disposição da diretoria. Então a diretoria teria que ter vergonha na cara, teria que ter coragem para assumir os seus erros e aproveitar que o Felipão entregou o cargo, segundo o Mauro, e ó, já dispensa ele, agradece, né? Pelo que não foi feito e bola que segue para frente para o Galo conseguir aí os 45 pontos para não ser rebaixado e, por um milagre, conseguir uma vaga para a Libertadores 2023. Com essas informações do vídeo de hoje, você gostou? Deixa aquele moral que é muito importante, se não é inscrito, inscreva-se aqui no Galo TV News, todos os dias eu trago vídeo para você ficar muito bem atualizado e o melhor de tudo, a verdade aqui no canal sempre prevalece. Então, agradeço pela confiança, dá aquela moral, tamo junto demais e ainda hoje eu volto com mais notícia do Galo e quem sabe uma novidade sobre o treinador Luiz Felipe Scolari. Tamo junto. Fui. 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 Fui.